Exótica, juntar latinhas na rua para reciclar. Hoje a mania virou trabalho sério que ajuda centenas de pessoas carentes em Belém. A ideia surgiu há cinco anos quando o funcionário público Paulo Mardoff resolveu recolher latas na rua para vender. Hoje 20 pessoas já participam do projeto Latinha. As latinhas são recolhidas diariamente nos shoppings, bares e lanchonetes da cidade. A média é de uma tonelada e meia por mês. As latinhas são prensadas e vendidas para uma metalúrgica. Com dinheiro arrecadado cerca de 1.200 reais, os organizadores do projeto compram cestas de alimento e distribuem para 500 famílias pobres. As famílias também colaboram doando latinhas para o projeto, que já ganhou até mesmo esta Kombi de uma empresa da cidade. Hoje não foi diferente. As pessoas entregaram as latas e receberam de volta brinquedos e cestas básicas. Para algumas, este era o único alimento do final de ano. Este mês eu não recebi o meu dinheirinho. Só vou receber no quinta-feira. A minha filha que trabalha no estado não receberam nada. Para 96, os organizadores pretendem aumentar o número de famílias beneficiadas, de 500 para mil. Mas para isso, querem ainda fundar uma mini metalúrgica. Se nós começarmos a fundir o nosso material, no caso a latinha, nós vamos ter maiores condições, entendeu? De captar recursos para comprar mais alimentos. Obrigado. Obrigado.